oi amores tudo bem com vocês então hoje eu vim aqui agradecer a todas as meninas a todas as pessoas que estão inscritas no meu canal agradecer sempre estão comigo sempre to me acompanhando sempre to vendo as minhas minhas loucuras boas dos pontos positivos e eu quero agradecer acordei mais cedo foi assim como todo dia eu analiso meu youtube e quando eu olhei me deparei com aquele mil inscritos e gente não sabe a sensação de felicidade de saber que eu consegui mil inscritos gente quero agradecer a todas vocês por estar sempre acompanhando o meu canal sempre acompanhando as minhas redes sociais porque eu fico muito feliz tá lá sabe comigo sempre tá curtindo sempre compartilhando sempre tá comentando isso me faz muito feliz tá me inspira mais para mim trazer mais novidades para vocês às vezes eu demoro assim para fazer vídeo porque eu quero trazer coisas de verdade não quero trazer coisas de ilusões para nenhuma das minhas inscritas e nem inscritos no canal porque a gente tem que ser verdadeira não trazendo coisas mentiras porque é um canal é isso não é minha intenção minha intenção é só ajudar e é isso aí meninas agradeço a vocês do facebook do instagram do snapchat e muito obrigado por você fazer parte da minha vida e do nosso canal um beijo para vocês a lembrando não se esquece de dar nosso joinha e de se inscrever aqui embaixo e de comentar também e compartilhar a nossa o nosso vídeo a nossa postagem que a gente possa lá no princípio bom então e outra ative o sininho de notificações tá bom aqui pra vocês ficarem ligados do que eu vou postar do que eu vou colocar no canal porque o youtube não está avisando para vocês que tem vídeo no canal tá bom então um beijo para vocês e até o próximo vídeo minhas lindas a gente veio aqui para falar para vocês o que a gente acha o que a gente sente o que a gente gosta na lenissa bambas né minha mãe né a bela gente chama ela de coração então a primeira coisa que eu acho muito lindo dela é que tipo quando ela começou o canal dela ela achou que não ia dar nada e eu não ia levar nada nem os vídeos que ela fazia assim mas depois ela teve fé teve força e agora ela viu que o canal cresceu que cada pessoa se inscreve já viram bambas e tipo a lenissa bambas é uma mulher gramulosa ela é feita de paz amor as pessoas que conversam com ela fala continua você vai conseguir vai em frente siga o seu sonho e tipo se você seguir o seu sonho gente você consegue chegar até ele se realizar eu acho que se você fazer a mesma coisa do que minha mãe fez você vai conseguir chegar aos seus objetivos e também tem várias coisas que eu acho bastante pra vocês ficar aqui contando tudo que eu acho sobre elas eu ia contar umas histórias sobre o que você quer ver outras pessoas conversando sobre a lenissa e mamãe vamos nos incluir a gente Oi gente meu nome é Rosely eu sou a enxada da lei sou filha do marido de Deus e lei eu vim aqui desejar a você parabéns pelos seus mil inscritos e você consiga muito mais e você só cresça cada vez mais que você é que você cresça cada vez mais de verdade parabéns e isso só aumente que você continue essa mulher maravilhosa um beijo e eu vou falar o que eu sinto pela minha mãe bom eu sinto tudo por ela sinto amor sinto tudo por ela ela eu sinto ela é linda é muito especial na minha vida é que eu sinto ela é linda é uma pessoa muito especial na minha vida que fez parte disso também porque me ajudou a divulgar para todo mundo que é o meu esposo Rodnison Bambanz que é o meu esposo Rodnison Bambanz que é o amor da minha vida que fez parte que me ajudou me compartilhou com a maioria das pessoas nos trabalhos dele então fico muito feliz obrigado te amo não estou cacheadinho mas estou cacheadinho por ela obrigado meninas obrigado meninas e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí